Os semelhantes àquele usado pelo dia do PMDB, que ocupou a tribuna a partir de 16 horas e 38 minutos. Ou seja, o tempo suficiente para que eu aqui me defenda, para que quem sabe eu ataque. Senhor Presidente, antes de mais nada, uma providência básica que solicito em tom tranquilo. Estamos vendo que quem precisa de psiquiatra não sou eu. Eu estou calmo, tranquilo e não vou sair dessa tranquilidade. Embora eu não considere nada demais alguém precisar de psiquiatra, é um ramo da medicina que auxilia a todos aqueles que, porventura, dele possam se valer. O preconceito contra isso é obscurantista, eu não seria obscurantista. Mas peço ainda que você, senhora, tome o cuidado, você ser magistrado nessa hora. E por isso eu peço a senhora de você, senhora, à presidência, porque é difícil ser magistrado nessa hora. Você, senhora, mande requisitar a fita, porque o senador Renan Calheiros usou de palavra de baixo calão em relação ao senador Tassi Reissat. Eu ouvi e gostaria que a fita configurasse isso. Ela não haverá de ser adulterada. Eu responderei ao senador Renan Calheiros de maneira bem simples. Em primeiro lugar, merece, sua excelência, um processo por quebra de decoro, por prevaricação, por ter dito com muita clareza, com muita nitidez, que estava valendo aqui o princípio da reciprocidade. Ou seja, fosse eu alguém que não tivesse incomodado vossa excelência ou esquema de poder que está mantido nessa casa há tanto tempo, eu não seria, eu poderia fazer qualquer coisa das minhas verdades aqui contidas, das verdades distorcidas, ou até das inverdades e me perdoe das mentiras constantes do documento assinado pela minha apresada amiga deputada Iris Rezende, Iris Machado. Vou responder muito rapidamente ao senador. Primeiro, até para passar por isso e não ter essa carga emocional, eu não me incomodei nem um pouco com a citação do nome de minha mãe, o senhor H.C. Maia, cuja palavra não vale para mim absolutamente nada, na oitiva a que eu compareci sozinho com o senador Tião Viana, com o senador Tassio Gineissati, ele disse, eu perguntei a ele, ele disse que o tratamento de sua mãe foi absolutamente legal, absolutamente correto. E os presidentes que avalizaram o custeio do tratamento de minha mãe, jamais dependendo de minha, dependendo do senador Arthur Virgílio Filho, foram, eu perguntava ainda há pouco, ao senador Tião Viana, o próprio senador Renan, o senador Antônio Carlos Magalhães, vossa excelência, o presidente Silvia Sarney, e sem dúvida alguma, tudo vindo mastigado lá da tal diretoria-geral do senhor H.C. Maia. Me deu a impressão, senador Renan, de que vossa excelência, e eu vou me exibir meus status com a maior tranquilidade, vossa excelência dominava números, e quando solicitou números à diretoria, ao diretor-geral, pai, é, eu, talvez, me perdoe, eu não quero implicar com vossa excelência, de jeito algum, vossa excelência, temos para trás uma história tão bonita, eu não quero implicar com vossa excelência, o PMDB, o PMDB, mas obviamente que eu vou dizer algumas coisas e vossa excelência vai me perdoar, antecipadamente, vossa excelência vai ouvir com calma, com a educação que o caracteriza, sem dizer palavrão para mim, vossa excelência diz que se é uma doutora-gerência, se é uma doutora-gerência, para mim não vai dizer, enfim, porque vocês são um homem educado, e fico feliz de ver vossa excelência recuperando a prática parlamentar, porque vossa excelência, quando debatia com o senador Pedro Simón, derramou água, quebrou, qual foi a confusão aqui que me causou estarrecimento, enfim, mas agora você está equilibrado, está tranquilo, está recuperando a prática, talvez cedo demais, talvez cedo demais para ter voado até a altura em que voou, talvez o tempo lhe mostre o equívoco histórico da sua pressa, mas não sou eu, o juiz, o tempo, o presidente está no colo, vossa excelência dizia que é o senhor da razão, vamos ver o que o tempo diz, eu vou perder muito pouco tempo com vossa excelência, senhor presidente, eu vou investir, vossa excelência não é perder, é investir, vou dizer que vossa excelência pode conhecer o seu pontuário, qualquer nome, no Amapá, as pessoas todas se conhecem pelos nomes e pelos apelidos, para mim você se faltou com a verdade naquele episódio, e vossa excelência disse que seu neto não havia intermediado operações de, 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 crédito consignado, e seu próprio neto disse à imprensa brasileira, que está registrado nisso, que operou sim, gostei de dizer ainda, e não se ofenda, e não se ofenda, senador Renan Calírus, não se ofenda, eu tenho a maior honra, o maior orgulho de, neste momento, estar contra ambos, se eu puder eu simbolizo o ante vossa excelência e o ante vossa excelência, não pense, portanto, que há em mim a menor réstia de mágoa, de rancor, nada, é apenas questão de métodos de, você seria um jeito ou sou de outro, e o mundo provocou esse divórcio, o senhor Alonso Arnei se referiu ao auxílio moradia, e usou uma expressão habilidoso, raposa, foi do bossa nova do DN, não foi caçado, conseguiu não ser caçado, meu pai foi, conseguiu não ser caçado, era, portanto, próximo de Jango, auxílio moradia, e ele disse, como ele diz, o Arthur está pagando, o que o tal bailarino, o homem de teatro, o curso do rapaz foi de cinema, e foi aquilo que eu cometi mesmo, eu estou pagando, o senador disse, eu estornei, e ele falou, eu não paguei, eu estornei, como quem diz, o crime é pagar, estornar não é crime, quanto a manifesto antes Sarney, minoria que quer ser maioria, fomos tantas vezes maioria aqui, com a ajuda de vossa excelência, quantas vezes derrubamos nomes aqui, que vossa excelência queria derrubar, e outros que nós queríamos derrubar do governo, quantas vezes fizemos isso juntos, ou seja, somos uma minoria forte, expressiva, em diversos momentos, ajudou vossa excelência, apunhal o governo que está aí, em diversos momentos, mas, não, mas ali eu não vou falar com o presidente, porque o homem forte, não está aí, agora é vossa excelência, vossa excelência, mandava mais no meu governo do que eu, e eu mando muito mais no governo do senador Tião, do que o senador Tião, eu só espero que o senhor também me ouça, porque eu ouvi vossa excelência, naquele momento, eu não quis interrompê-lo, naquele momento eu quis apenas dizer, eu quis apenas dizer que, vossa excelência podia falar da minha mãe, à vontade, à vontade, se afinal de contas, minha mãe se beneficiou de algo injusto, é bom que a gente veja isso, agora, chancela, e vossa excelência, chancela do senador Sanei, senador Antônio Carlos Magalhães, isso, eu sei, eu sei, se eu conheço vossa excelência, o senador deve ter chorado no dia, não deve nem ter tentado, deve ter feito tudo, para devolver a senadora Ilha, de ter feito isso, eu conheço vossa excelência, aprendi a conhecer pelo menos, mas muito bem, o senador Cristóvão Guar, que tem o direito de reunir assinaturas, e propor sim, a saída do presidente Sanei, eu estou propondo de novo aqui, me dizia agora, que um falecido, ex-colega meu de congresso, ex-colega seu de senado, custou muito caro ao senado, e eu, padeceu muito, sofreu muito, amigo pessoal meu, amigo pessoal do senador, Sérgio Guerra, não vou, o que eu quero me lembrar, em relação a minha mãe, é de vocês ter tido o gesto, que aliás, custou aos cofres do senado, de ter alugado um jato, para que cerca de 20 senadores, fossem, fossem visitar, minha mãe, no seu último momento, não vou perder tempo, com essa história de personal trainer, isso é indigno, é indigno, eu discutir personal trainer, com a vossa excelência, é indigno, enfim, humilhações a motoristas, senador Renan, eu talvez seja o único senador, nesta casa, eu não sei se outros, se outros são assim, que bom, eu cumprimento, às vezes mal, o senador, que entra no embate comigo, e minha raiva, passa muito rapidamente, mas eu faço questão, de cumprimentar, as pessoas do serviço geral, eu humilhar motoristas, não me diga que, não com excelência, que foi o PMDB, que o PMDB subornou, algum motorista, para dizer isso de mim, não me diga, com excelência não, você já tem nada com a história, é o PMDB, PMDB, que pode ter feito isso, não me diga que fez, porque, se tem uma coisa, que não cola em mim, essa peste de usar, dinheiro público, erradamente, e não cola em mim, essa peste de tratar mal, os humildes, eu costumo, uma vez, até ser arrogante, com os poderosos, mas eu costumo ser, muito humilde, com os humildes, é da minha marca, o senador João Pedro, o senador, Jefferson Ply, conhece isso muito bem, eu gostaria ainda, de dizer que, nesse episódio, a Gaciel, e, já que vamos para o conselho, acho que vamos esclarecer, isso muito bem, ficou provado uma coisa, ficou provado, o senador Sane, que é uma suspeita, que você não precisa ter uma conta, irregular no exterior, outros senadores empresários, ou ricos, aqui, para dizer, eu tenho conta, pronto, é nada mais natural, que o senador Tassio Jair, sabe, que é um homem de posse, tem a conta no exterior, tudo,